Fala galera, vamos curtir este Ligão BR, pode tirar as batinhas? Fala galera do Stilingue, vamos curtir o Stilingão BR, vamos nessa, ter a nadadinha, passar o tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas eu errei, só tirou uma filhinha. É galera, é um prazer que dá de tirar com estilingue, só quem curte isso sabe, tá? Desde a infância que eu curto isso e hoje com um estilingue bom como esse BR, a gente faz realmente muita coisa boa, muito estilo preciso. Errei um aqui, normal, eu não estou me concentrando por uma competição e nem sou um exime atirador, mas mostro que é fácil atirar 10 metros na latinha e até às vezes uma tampinha de garrafa, tá? Valeu? Vamos nessa que eu tenho que gravar mais vídeo ainda. Galera, agora a tarefa é difícil, tentar acertar nossa tampinha a 10 metros. Vamos nessa. Galera, agora a tarefa é difícil, tentar acertar nossa tampinha de garrafa. Galera, não sei nem se for parar a tampinha, mas uma tampinha de garrafa, deixa eu pegar lá uma. É muito pequena, né? Dois centímetros, talvez nem chegue a isso, dois centímetros, é uma distância de 10 metros. É realmente só com um bom estilingue que você consegue fazer uma façanha dessa, né? Então, se você quer aprender a atirar com estilingue, faz um contato comigo, tá? Eu vou com certeza te ajudar você a acertar bons tiros. Eu tenho técnicas especiais para que você possa fazer, ok? Olá, galera do estilingue, muitos pedidos para que eu grave um vídeo mostrando o que eu levo em minha caminhada. Bom, logicamente, eu levo dois estilingues, né? Dois estilingues. Um comportamento um pouquinho diferente do outro, mas que o cabo sendo o mesmo, eu consigo acertar da mesma maneira. Muita munição, esse aqui é um bagzinho para carregar munição, dá para carregar aqui dentro aqui umas 500 munições. Muita munição, dá para carregar aqui dentro, 300, sei lá quanto, um monte, tá? Então, eu só mostrei, abri aqui para mostrar para vocês que aqui dentro tem munições, tá? Bom, aí levo também, como diz o ditado, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Então, eu levo um de backup. A botina que eu uso, que marca que é a Bonassa? Não, não é uma Caterpillar, não. É botina que eu compro na loja de ferragem, que eu percebo que tem uma, que ela é bem resistente, que ela tem um solado antiderrapante bom, né? E eu troco muito de botina, cada 1.700, 1.800 quilômetros que eu ando, eu troco de botina. Mesmo que ela esteja impecável ainda, mas a sola já está mais gasta, então eu preciso de mais segurança, então eu troco. Eu sempre catalogo, anoto tudo que eu ando, né? Então, quando dá aí, acima de 1.700 quilômetros, eu já troco a botina, tá? Um dos segredos é a palmilha que eu utilizo, que ela é um gel muito macio para permitir que você anda 6, 5, 6, 7 horas, né? E não machuca tanto o pé, então, palmilha. E isso aqui, Bonassa, aqui é um bag de água que cabe 1,5 litro, tem um que cabe 2, mas 1,5 litro é o suficiente porque, às vezes, eu levo também um isotônico que eu mesmo preparo, né? Com limão, com limão, água, limão, né? E açúcar mascavo, porque açúcar mascavo não faz tanto mal e dá energia para a gente, né? Então, esse aqui é um bag e nele tem aqui, nessas bolsinhas, tem materiais de primeiros socorros. Aqui tem traia de pesca, de emergência, tem, sabe, uma série de fatores aqui, isqueiro, uma série de itens que serve para que, primeiro, socorros, né? Eu vou ficar, às vezes, há muito tempo dentro de uma mata ou dentro de um lugar que eu preciso de sobreviver, eu tenho aqui alguns materiais de sobrevivência. Mas o que mais você leva, Bonassa? Vou mostrar para vocês. O meu famoso chapéu que estou... Opa, bati aqui no tripé. O meu famoso chapéu de aba reta, né? Como você faz essa aba ficar reta? Todo mundo pergunta, né? Então, eu tenho... Isso aqui é um anel de... Logicamente que eu tiro dessa pontinha aqui. Isso aqui, o que é nada mais, nada menos... Deixa eu tirar aqui fora aqui. Nada mais, nada menos do que... Deixa eu baixar longitudinal aqui. É comprido, comprido, comprido. Isso aqui é uma vareta de pipa, que as crianças brincam de pipa, né? Soltar pipa. Então, é nessa vareta que eu coloco na lateral. Você vê aqui, deve ver o meu que tem aqui na lateral. Às vezes é preciso tirar uma costura. Esse meu não precisou. Eu faço um cortinho por baixo e vou encaixando, empurrando, encaixando, empurrando, até dar a volta completa. E ele fica reto assim. Qual a vantagem? Protege mais do sol, tá? Então, vamos deixar o chapéu ali. A varetinha aqui que eu usei pra, né? Pra colocar uma vareta. Essa vareta tem, provavelmente... Essa que eu comprei um lote dela, tem um metro e meio. Um metro e meio, tá? Então, se for comprar um metro e meio é o suficiente. Vamos... Que mais você põe, Bonassa? Que mais você leva, Bonassa? Eu levo uma boa faca, tá? Uma boa faca, bem afiada. Faca cega, não adianta levar, né? Ela serve até pra cortar um cipó, uma emergência no meio do mato. Uma faca. Um canivete. Que esse aqui tá sempre à disposição pra uma emergênciazinha, né? Entende? Chupar uma cama. Então, um canivete, tá? A faca. O canivete é bom também, tá? Bem amolado. Esse aqui é importante. É um serrote. Pra cortar. Às vezes eu tô andando na beira de estrada e tem uma poda. E lá eu encontro, como eu encontrei ontem. É uma grande poda e eu tirei alguns cabos de estilingue. Pra mim não ficar cortando com a faca pra cegar a faca. Eu corto com um serrotezinho desse tipo canivete. Então, um serrotezinho tipo canivete fica ali na frente. Vamos ver mais coisas aqui. A famosa varetinha com imã na ponta, tá? Um imã na ponta, colado na ponta. Ela é telescópica. Pra poder colocar... Ficar no compartimento sem ocupar muito espaço. Eu estico ela e capturo as... Vocês já viram eu fazer isso. E capturo as... As esferas do chão, né? Opa, grudou ali na faca. Então... Bom, vamos lá. O que mais você leva, Bonassa? Sempre interessante... Sempre interessante pra uma emergência... Uma toalhinha. Leva uma toalhinha também. Leva uma toalhinha também. É... Bom... Pra andar dentro de mata, gente... É preciso levar uma corda com... Eu tenho um gancho aqui que eu enrosco na cinta, né? E o outro que sai arrastando no chão meio pesadinho... Pra poder fazer barulho, né? Então aqui... Oito, dez metros de corda, tá? Que eu levo pra que... É... Por que isso, Bonassa? Porque isso é corda que você leva pra sair arrastando no chão, né? Por que que eu levo essa cordinha pra sair arrastando no chão? Bom... Essa cordinha é que... É... A furgenta, não. Ela distancia uma onça de mim, tá? A onça... Se eu tô arrastando no meio de uma mata... A onça vem sempre pegando por trás. Ela nunca pega pela frente. Então... Ela vai lá atrás e ela vê isso arrastando no chão. Ela não sabe o que é. Provavelmente eu não sei o que que ela pensa. Mas ela... Não chega até a minha. Ela vai ficar lá atrás, andando atrás desse... Desse que eu estou arrastando. É... Já passei por isso em trilhas, né? Onde... Quando eu retornei pela mesma trilha... Eu vi o rastro da onça, né? Porque é muito difícil ver a onça. No meio da mata ela se esquiva de você. Ela não quer que você veja ela. Ela vem com sutileza por trás de você. Então... Por onde eu passei, ela passou. Né? Assim também eu vi o caso de javali também. Só que o javali, ele não tá nem um pouco preocupado com a cordinha. Ele vem e te pega. Então você tem que ter muito cuidado com o javali. Falei demais, né? Mas mostrei aqui. Um bag de... Um litro e meio de água. Pode ser dois. Um calçado com uma boa palmilha. Um imazinho pra capturar as munições. A cordinha pra espantar as onças. Um chapéu de aba reta pra proteger mais o sol. Né? A serrotezinha pra tirar o... Pra tirar as forquilhas de cilinho. Uma boa faca. Pode ser um pouco maior que essa aqui. Né? Às vezes eu carrego uma grande. Quando eu vou andar só no meio da mata, eu carrego uma facãozinha maior. Um canivete. Um bagzinho pra carregar as munições. E no mínimo dois estilingue, tá? Nunca leva um só. Porque quebrou, você vai ficar arrumando ele? Não. Porque pode quebrar. Olha, eu confesso pra você que faz muito tempo que não quebra um estilingue com o vinho. Mas anos. Porque quando ele abre uma boqueirinha, eu já troco a borracha. Sabe? Ou corta ela mais curta ou troca a borracha. Essa ali, você viu que tá um pouquinho mais curta? Aquele segundo estilingue branco ali. E ele já abriu uma boqueirinha. Ótimo que a fita tá bem pálida. Tanto que eu já tirei com ele. Então, eu cortei um pedacinho. Ele tá mais curto um pouco, tá? Dá pra tirar. Você pode cortar até duas vezes ele. Dependendo de como você atira, né? Eu faço ele com o comprimento total da fita. Que vai dar aí uns 23 centímetros. 22, 23 centímetros. Tá? E vou cortando, cortando, né? Quer dizer, é possível você utilizar, mesmo esticando bastante, aproximadamente umas 800 a 1.000 disparos havendo alguns cortes. Primeiro corte, normalmente eu faço aí com 600, 50, mais ou menos. Aí depois, lógico, ele já vai quebrar mais frequente, né? Mas sem tiro cada corte, tá bem? Tenho dito. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like, ok? Hoje eu não apareci, você viu? Só apareceu a tralha. Eu acho que eu mostrei tudo que eu levo, tá? E, logicamente, eu levo também, às vezes, uma latinha de cerveja vencida. Um refrigerantezinho de promocional, pra mim fazer aqueles tiros, né? Alguns acessórios pra praticar tiro no meio do nada. Mas, normalmente, eu encontro na beira das estradas, as pessoas que jogam as latinhas do lado de fora. Eu capturo aquelas latinhas. Além de eu estar fazendo uma faxina na natureza, eu uso ela como alvo. Ok? Tenho dito. Não esquece do like. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.